WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui. WG Audio Service, pra virar sucesso, tem que passar por aqui.